Maria Casadeval está namorando há um ano e meio a atriz de Coisa Mais Linda, uma série de sucesso da Netflix. Deu uma nova chance ao amor e engatou o relacionamento com uma percussionista baiana, cuja identidade não foi revelada. Para Maria Casadeval, assumir o romance também faz parte de um ato político. Ela disse, Disse ela em entrevista ao jornal O Globo. Disse ela em entrevista ao jornal O Globo.